Muito bom dia a todos, o CTG, os Carreteiros Associação Empresas Randon, traz ao tablado o seu grupo Mirim, que apresentará as danças tradicionais do chote ponta e taco da rancheira de carreirinha e encerrando com o chote das duas damas. E com vocês o grupo Mirim do CTG, os Carreteiros Música 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 Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, que é pra nós, que é pra nós dançar, nesta rancheira de carreirinha. Música Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, que é pra nós, que é pra eles, que é pra nós, Vem cá, vem cá, minha linda ganchinha, pra nós dançar a lixeira de carreirinha. Esta parte a dança que vocês vão ter que cuidar da carreirinha. Pessoa, índio, sérias, cuida-te, pisa os pés da ganchinha. E agora, minha gêmea, vamos todo mundo a rodear. A seguinte, vale que se prenda essa parte. Um passo e outro, e agora a carreirinha, pra um outro lado. Esta parte é puladinha. Um passo e outro, e agora a carreirinha, pra um outro lado. Esta parte é puladinha. Esta parte a dança que vocês vão ter que cuidar da carreirinha. E agora a carreirinha. E agora a carreirinha. E agora a carreirinha. E vamos dançar esta rencheira gurizada Um passo e outro Para o outro lado Esta parte é puladinha Um passo e outro E agora é carreirinha Para o outro lado E esta parte é puladinha Esta parte é dança E se você tem que olhar Para o outro lado Pois se o engocerias cura de Pisa as minhas da galginha E agora é carreirinha Para o outro lado E agora é carreirinha A se alguém tiver vontade E que se prendas a ponte Aplausos Aplausos Quem foi que disse que criança bonitinha tem que andar em comadinha sem correr e nem pular? Quem foi que disse que não se senta no chão e se não me chupavam, vem ligeiro nas mãos? Brinco no pátio, no rancho e no terreiro, deito e rolo o dia inteiro, se criança ainda sou. Vou de bonita, carro de lomba e candorca e eu cusco puxando a corda que me segue onde eu vou. Pego uma lata, faço um rodo de capim, pego um sabo do prato, junto de canque tenho uns dois. Pronto a carreta, me largo pelo terreiro que agora sou carreteiro e não dá muito tempo que vai. Pula pra aqui, pula pra lá, e me to aqui, me to lá, o meu brinquedo é flor e a impaço de dança. Gaúcho aqui, gaúcho lá, gaúcho aqui, carreta lá, posso crescer, mas virei sem pressa de criança. Pula pra aqui, pula pra lá, e me to aqui, me to lá, o meu brinquedo é flor e a impaço de dança. Gaúcho aqui, gaúcho lá, carreta ali, carreta lá, posso crescer, mas serei sem pressa de criança. Quem foi que disse que a criança não dança, que só provoca a dança quando entra no salão? Quem foi que disse que é pra ficar lá pra fora, quando os velhos te diz fora, num fandeco de dança. Se fico em casa, brinco de dança tirana, sei até daquero monta, o passeio bato o pé. Se me perguntam que você quando crescer, igual meu pai, vou responder por que gaúcho sei que é. Pego uma lata, faço um todo de capim, pego um sabugo pra mim, junto de cangue tem uns boi. Pula pra aqui, pula pra lá, e me to aqui, me to lá, o meu brinquedo é flor e a impaço de dança. Gaúcho aqui, gaúcho lá, carreta ali, carreta lá, posso crescer, mas serei sempre essa criança. Pula pra aqui, pula pra lá, e me to aqui, me to lá, o meu brinquedo é flor e a impaço de dança. Gaúcho aqui, gaúcho lá, carreta ali, carreta lá, posso crescer, mas serei sempre essa criança. E esta foi a apresentação do grupo do CTG, os Carreteiros. E aí